E aí E aí Vamos para mais um vídeo Para hoje estamos Clique Heróis É assim que fala? Clique Heróis Olha, eu não sei o que é que é o Scream Acabei de abrir o jogo, primeira vez que eu jogo Não joguei nada Eu só entrei Pelo menos Pelo menos Veja Pelo menos Me casere Eu não sei É assim que, vamos, secret Eu te drogo É assim que é monstir C입니다 Certo 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 Enquil trem Boomba! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai ver o que eu estou fazendo. Você vai ver o que é isso? Parece que tem um problema. Mas vai ser colocado um quarto que tem um fruto. E aí É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Caraca, velho, que desculpa Ô, que que é isso, velho, dá meu troco Eu tinha, eu tinha, era 11 Eu tinha 12 Deixa eu desculpa Não Não quero torcer que vocês não vão assinar o jogo Desculpa, pra mim, pro Dั้g-Lé E aí, é muito legal, esses já Meu Deus, olha a minha fracota de cara. Eu tô com a capa, ele não é verdade. Vamos pra ele. SESCENTA! Quatro sustentos três já na frente. Eu tô com a capa. Eu tô com a capa. Olha a capa da mulher. Eu não gosto de capa de mulher. Eu acho que é igual porque ela reveste. Eu tô com a capa. Eu tô com a capa. A mulher terminou pra lá. Olha a mulher terminou pra lá. A minha é pra cá. Olha a ratazana aqui. Quase. Ok. Eu não vou errar Boa! Agora é muito legal, velho! Caraca, velho! Isso tem que dar muita merda, né, Maral? Que que é isso? Coincê! Nossa, meu Deus aqui, né. Nossa, do setinho, né? Eu tô aqui. Eu tô aqui nessa e soma aí, gente! Nossa, não! Ei, deixa eu correr, né? Olha o bicho com a linha de fora de novo. Tenha piedade! Um bicho, um bicho, um bicho que tem que pegar em baixo. . . . . . O que é isso que eu tento ir para comprar esse cara que se vende? Mais dois mortos pra ver isso Morreu Tem um cara que custa 1000 de Gold Eita, o cara já morreu até a cabeça Morre bonitinha, morre Ih, Deus do Céu Fala com a parede, pera pera Se vai existir um alto, isso que quer É mais um fio Mas um fio Ai! É, nossa fio Eu vou agora poder existir Tomei a gente a ficar piguia King Pyro Bobo Eu quero teally contribute 5 neuro olha e essas bichas aqui vão botar pra mim vai teste sai sai vai sai 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 Aqui tem o tempo de ar com que fãs dos para se encontrar o sistema here E deixa o tempo eu vou derrubar o meu tempo tem o homem e deixa o tempo O que é que você não está dando para comprar? Será que você está indo embora? Eu não acho que você está indo embora. Estou pegando? Estou comless. Estou ligando você. Fisque. A Sandy. Estou ligando um pouco. Fisque-vos. 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 é o cocôzão é o cocôzão é o cocôzão tudo boa tudo boa É muito bom! Não, se eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano, eu me engano. Eu não me engano, eu não me engano. Ah, mas eu venho lá, mas eu venho aqui. O baú! Ah, agora eu já peguei. Ah, eu já peguei aqui. Ah, eu já peguei aqui. Ah, eu esqueci. Ah, eu esqueci. Ah, eu esqueci. Pronto, velho! Ah, eu esqueci. Ah, eu esqueci. Ah, eu esqueci. Ah, esse ali é muito rápido. Não vou deixar de câncer nada. Ah, não vou deixar de câncer nada. Não precisa de câncer nenhuma. Eu não vou deixar de câncer. Ah, eu não vou deixar de câncer. Nossa, meu, tá muito caro aqui. Agora minha mãe perguntou quando eu tava gravando, né? Nossa, meu, que saiu! Olha, um hit só! Morreu! Só precisa de alguns hits de azul naquele nível 10, né? Oh, velho, tô começando a ficar com esse filme, hein? Isso é muito OP. É muito ilustro com os jogadores. De outros jogadores o quê? Todos os jogadores estão mais OP do jogo. Às vezes os jogadores são super OP. Eu não sei. Oh, não pode entrar naquele nível. É muito bom. Vão bora chegar mil! Vão bora chegar milão! Vou dar dano nele só pra marrar! Caraca véi que ruim! Ai você me mata! Olha aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Então, você está com muita coisa Eu vou fazer a ver Eu vou fazer a ver Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer a ver 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 Eu acho que eu vou dar um escaréfio O que é isso? Agora imagina um dos últimos lados, deve custar um PINHÃO, alguns milhões de gols. 4 mil! 4 mil! Vou conseguir essa veneira, essa veneira. Agora consegui uma veneira. É, essa aqui dá muito BUNK! Não dá pouco não, mas também não dá muito BUNK! É, tem que ter um corrential. É muito BUNK! Não dá 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 muito BUNK! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.